Recentemente a gente conversou aqui no canal a respeito dos problemas iniciais da nova temporada, a Operação Dread Factor, e a gente tá cansado de saber que todo início de temporada é conturbado quando a gente fala de Rainbow Six. Porém, a suposta solução dos nossos problemas chegou nessa semana. Isso porque chegou a atualização 2.1 em todas as plataformas, corrigindo dezenas de problemas e, infelizmente, a situação piorou. E muito. Eu vou te explicar a situação preocupante que o Cid tá passando por agora, mas antes, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, tá rolando um sorteio do pacote de assinatura com 7.500 créditos R6, skins exclusivas e reforços de credibilidade pros subs. Basta você se inscrever no nosso canal da Twitch e torcer. O sorteio pra descobrir o vencedor acontece agora dia 23 de junho. Desejo boa sorte pros interessados e links na descrição. Essa semana a Ubisoft já começou disponibilizando o patch 2.1 pra gente. A primeira atualização da Dread Factor que, como sempre, é voltada à correção dos bugs causados com o início da temporada. É uma atualização bem pequena, menos que 1GB e corrige diversos problemas de mapas, interface de usuário, operadores, modos de jogo e etc. Só que se eu disser pra vocês que grande parte dos problemas continuam acontecendo, vocês acreditariam? Eu acho que sim, né? Mas saca só. Os problemas relacionados ao áudio do jogo, com arma atirando infinitamente e o som sumindo na Killkan ou modo espectador, acreditem que se quiser ainda tá acontecendo mesmo após 3 semanas quase de temporada. O que quer dizer que ficaremos pelo menos mais uma semana sofrendo com esses probleminhas que deveriam ser corrigidos no máximo em uma semana. E como se isso já não fosse super preocupante, tá acontecendo um glitch com o novo gadget secundário, o bloqueador de Intel. Que se você colocar diversos bloqueadores um próximo do outro, ele começa a funcionar como um bloqueador de disparos também. Ou seja, você fica tipo com uma barreira te protegendo de tiros que só depois de uma distância específica, os tiros começam a ser contabilizados. E existe até especulação que isso possa tá acontecendo por causa de uma limitação do motor gráfico do CID. Que não é novidade pra ninguém que é desatualizado pro estado atual do game. Tanto o motor gráfico como o código fonte do jogo também, né? Mas enfim. Esse é mais um problema que tá acontecendo e é fácil, teoricamente, de counterar. Basta você destruir os bloqueadores ou desativá-los com a MP, mas olha a bizarrice que a Dread Factor tá proporcionando pra gente. Bem como uma janela invisível na lavanderia do mapa mansão. O bug de você não conseguir atirar, recarregar, trocar de arma ou da facada ainda tá acontecendo. E ontem mesmo eu perdi uma trocação e a partida por conta disso. E ainda recentemente eu sofri com um bug que eu nunca tinha visto antes, que aconteceu comigo tentando desativar o Diffuser. Eu consigo finalizar a animação e recebo até os 100 pontos por isso. E mesmo assim, eu perco o round. Eu ainda fui tentar puxar o modo replay pra ver o que tinha acontecido com mais detalhes. E de fato, a contagem do Counter Diffuser chegou a zerar. E conversando com vocês no Twitter, eu descobri que isso pode ter sido um problema de servidor. Onde pra mim eu desativei e pro adversário não. O que deu milésimos de segundo de vantagem pra ele me finalizar antes do Diffuser ser evitado pra ele também por conta do ping. Olha que bizarro. Além disso, a lista de problemas que tá rolando é imensa, tá? Como os spawnpicks de janela que o defensor consegue ficar praticamente do lado de fora sem ser explotado. O bug do defensor caiu no arjab e não sofreu o efeito do gadget e a lista é bem longa. E pra ser bem sincero com vocês, eu tô super preocupado. Porque sempre foi dito que o City tava morrendo ou coisa do tipo. Desde que eu produzo conteúdo do jogo eu ouço isso. Mas é extremamente preocupante o ponto que o jogo se encontra agora. A gente tá sofrendo uma falta de otimização bizarra. Pra vocês terem noção, lembra daquele problema do congelamento de tela que tava acontecendo no ano passado? Ele começou a acontecer em agosto do ano passado no final da Vector Glare e ainda tá acontecendo por incrível que pareça. Os servidores do jogo desde dezembro eles estão extremamente instáveis caindo quase toda hora. E sendo bem sincero, o que eu não sofri com bugs nos últimos 7 anos jogando Rainbow Six, de 2022 pra cá eu sofri muito mais. E não só comigo, mas eu vejo vocês comentando e vejo os outros influenciadores passando também por isso. Todo mundo tá sofrendo com um ou mais problemas hoje. E assim, não me entendam mal, eu amo Rainbow Six, eu sou louco pelo produto, vocês sabem disso. Gosto do formato de conteúdos novos e a forma que ele é atualizado frequentemente com conteúdo inético. Só que não adianta nada você ter 200 operadores, 50 mapas, 300 armas e tudo isso se o jogador não conseguir conectar no servidor. Ou não ter uma partida bem otimizada, tá ligado? Uma parada que muita gente não sabe é que a situação dos cheaters tá feia no PC por conta da Ranked 2.0, sabia dessa? Um dos pilares da Ranked 2.0 é montar partidas mais equilibradas pra você cair com e contra pessoas do seu nível. E por mais que pra muita gente isso não esteja funcionando muito bem na prática, os cheaters eles possuem stats muito altos. Stats de vitória, taxa de headshot, precisão e coisas do tipo. E o algoritmo da Ranked 2.0 entende que ele precisa ser pareado com os jogadores mais habilidosos como ele. Então, por exemplo, eu. Eu sempre fui um jogador mediano de nível no máximo, platina 2, platina 1. Então, com os meus stats atuais, raramente eu caio contra um cheater. Tanto que a gente faz live e raramente a gente tá numa partida contra cheatado. Porém, a galera que tem KD alto, troca tiro muito bem e vence bastante partida, essa galera tá caindo direto com um cheater na partida. Só pegar como base as lives do Haas, do Nesk e essa galera mais competitiva mesmo. O negócio tá zoado, óbvio. Mas a Ranked 2.0 interfere insanamente em quem cai ou não com os cheaters. E assim, a situação de cheaters tá zoada em todos os jogos. Até porque tem hackers agora criando malwares utilizando inteligência artificial, onde é possível criar um sistema quase não identificável pro anti-cheat e que o sistema joga basicamente por você. Olha isso. Então tem muita gente investindo pra criar formas de trapacear. As desenvolvedoras no geral, não só a Ubisoft, elas não tão conseguindo correr no mesmo ritmo. E com isso, a chance de piorar ainda mais o estado do game é super grande se não rolar alguma intervenção da Ubisoft rápido. Sendo bem sincero mesmo com vocês, eu fico até meio decepcionado porque você não vê os grandes criadores de conteúdo comentando desses problemas. Eu entendo de vez em quando não falar de um bug ou algum erro que aconteça, mas o estado do jogo no todo tá bem preocupante e tá meio que geral fazendo vista grossa pra isso lá na gringa, sabe? A gente tá realmente em um ponto que a gente precisa de uma Operation Health 2.0 e ninguém tá pedindo por isso, sabe? Pra quem é novo e não conhece, inclusive, em 2017 a Ubisoft cancelou, entre aspas, uma temporada do ano 2 pra tirar um tempo pra otimizar o jogo. E na época essa operação foi vendida como uma temporada pra consertar bugs, digamos. E de fato, alguns bugs foram consertados, teve uma otimizaçãozinha de leve, mas o intuito principal foi dar tempo pros devs otimizarem o jogo e criarem métodos de otimização e segurança extras, sem ficar se preocupando em criar um novo operador, testar ele e coisas desse tipo. Basicamente foi uma operação pra botar ordem no jogo. E particularmente, 6 anos depois e com essa situação toda que tá acontecendo, a gente precisa urgentemente de uma Operation Health 2.0, ou melhor, um Rainbow Six Siege 2, né dona Ubisoft? No geral, esse vídeo não é pra dar hate no seed ou coisa do tipo. Eu, como disse, eu adoro o Rainbow Six Siege, continuo achando que ele tem muito potencial competitivo, mas em algum momento os devs vão ter que ceder e aceitarem que a otimização e a saúde do jogo tá bem precária. E o jogo vai continuar andando de muletinha se nada for feito. Principalmente agora que ele tava começando a se reerguer depois da Solar Raid com o crossplay e a transferência de contas, né? É bem desanimador, inclusive, pensar que no ano 8 foram anunciadas diversas novidades pra saúde do jogo, em antitoxidade, anti-cheat, e mesmo assim o jogo tá sofrendo com isso cada vez mais. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você anda sofrendo com muitos bugs ou tá até que de boa? Anda pegando muitos cheaters ou trapaceiros? Comenta aí abaixo pra gente ver o que tá rolando comunidade afora. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertiqueira pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.